Música Bom dia Leste e Nordeste de Minas, sobe o som! Alô Gabigol! Na hora boa, chegando aqui na TV Leste pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste O nosso balanço geral a partir de agora Jequitão e Mucuri, Vale do Aço e Vale do Rio Doce, é destaque aqui na telinha O show de informação, notícia atualizada e entretenimento, sim! Na pegada do BG, com assinatura da pioneira TV Leste Eu e você somos parte desse timaço da informação, ó Vem, 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 ó Balanço geral em Nicomedes Felício Hoje tem uma sula aí, põe o Edinho também, põe o Edinho também, ó Com vocês, Nicomedes Felício Tudo bem? Eu aqui e você aí, não me abandone, vem comigo Terça-feira, 28 de fevereiro de 2023 E o BG já está no ar Com imagens ao vivasso da nossa supercâmera no Pico da Ibituruna Ah, se não, vejamos Olha lá, Namunier O estádio José Mamudia Abas É o mamudão Mais conhecido como Casa da Pantera E hoje à noite o caldeirão vai ferver, hein? Alô Santa Cruz, eu sei que vocês estão aí no hotel Sintonizados na TV Leste Já treinaram ontem no Copo e Vale, que eu estou por dentro de tudo Treinaram ontem lá, 15h30 É, eu já vou avisar Santa Cruz Não venha aprontar com a gente que não, hein? Aí o caldeirão vai ferver Alô Cô de Raça, alô Pantergole É, tem uma torcida que tem nome de sanduíche X Pantera Alô X Pantera 7h30 da noite tem clássico aí Copa do Brasil, rapaz Senhoras e senhores É jogo único, hein? Vamos pra cima Pantera Se a Pantera ganhar esse jogo Está classificada pra outra fase Aí pode enfrentar Tocantinópolis ou América Mineiro É, eu estou por dentro desse trem aí, ó Estaremos lá gritando Vai Demô, vai Demô Tem também imagens da câmera da TV Leste Instalada no prédio da emissora Mostrando o bairro Vila Bretas Está aí, ó E olha a nuvem, Lamonier Ou as nuvens Só tem um lugar que dá pra não passar aí, hein, Jarão? Vai chover, Lamonier? Desujaram que não vai não, Lamonier Hã? Eu acredito mais no Jarão Não vai chover nada, não É, 36 graus, Lamonier Falando de chuva 36 graus lá fora, Lamonier Umidade relativa do avari Entre 48 e 100% Me manda depois uma mensagem aqui Falando como é que está aí na sua região Se está quente, se está frio É, é, é Pode mandar na hora do WhatsApp 9911 1443 Obrigado a você que nos acompanha Na fanpage da TV Leste No Facebook Vem comigo que tem informação No ar e o balai está cheio, ó